Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou apresentar para vocês este aspirador de pó da Filco, o OpenWrite. Conhece o OpenWrite? Será que ele é bom mesmo? Será que ele faz o que promete? É o que nós veremos nesse vídeo. Mas antes de apresentar o aspirador para vocês e testá-lo na prática, eu vou pedir uma gentileza de vocês se inscreverem no canal, apertar o sino para vocês receberem mais vídeos, as notificações dos novos vídeos que vêm por aí. São várias dicas, vários tutoriais e muita coisa bacana aqui no canal para vocês. Muito obrigada desde já! Então vamos lá! Eu vou falar aqui as características deste aspirador e depois eu vou fazer o teste na prática, se ele realmente limpa a sua casa ou não. Vamos lá? Então vamos começar aqui a apresentar as características. Ele vem com fio, já vou começar pelo fio, gente. Mulherada quer saber aí a metragem do fio. É curto, se é longo. Na minha opinião, eu achei curto. Por quê? Porque ele tem 4,10 metros. Tá? 4,10 metros. Então eu achei curto. Calma, mas isso não é um motivo para você não comprar o aspirador. Porque você pode ligá-lo numa extensão ou então, se você preferir, você pode mudar as tomadas da sua casa. Eu faço isso. Eu limpo a sala, daqui a pouco eu vou para o quarto, aí eu ligo na tomada do quarto e fica tudo certo. Ok? Vamos lá! Vamos para outro detalhe. Aqui tem esse compartimento. Tem a capacidade aqui de guardar sujeira. 2 litros, tá? A capacidade dele aqui de guardar sujeira. Tá? Ele não precisa de filtro de papel, tá, gente? Porque você pode tirar e lavar. Eu vou aproximar aqui da câmera para vocês terem uma ideia. Vou mostrar mais de pertinho. Aqui está, ó. Tem um botãozinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Tem um botãozinho aqui que você aperta. Você abre. Eu vou abrir para vocês. Ó. Super leve, 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 leve. Você leva... Lá, tira o lixo aqui. Você abre essa tampinha. Muito prática, tá? Aqui está o filtro dele, tá? Eu vou tirar com cuidado porque ele está um pouquinho cheio. Eu deixei cheio de propósito para mostrar um detalhe para vocês. Ó. Eu usei bastante. O que é bastante? Gente, vocês não vão acreditar, tá? Eu usei dois meses, gente. Dois meses. Olha aqui, ó. Olha o tanto de sujeira. Está por aqui. Não sei se a iluminação está atrapalhando. Mas, ó, está bem cheio, ó. Está bem cheio mesmo, ó. De sujeira está por aqui. É que o restante é cabelo, ó. Cabelo e pelo de animal, ó. Então, tá vendo? Dois meses, hein? Então, quer dizer, ele vai até aqui em cima, ó. Ele enche até aqui em cima. Só que tome cuidado. Não deixe encher muito até aqui em cima, não. Porque senão ele começa a esquentar e ele desliga sozinho. Por quê? Porque ele está avisando que está muito cheio. Você tem que esvaziar isso aqui. E quando chegar pela metade, você já vai lá, joga no lixo e lava. Falando em lavar, você não precisa comprar filtro de papel, nem trocar. E não ter essa dor de cabeça com filtro de papel. Porque ele é lavável, tá? Você tira aqui, ó. Eu não vou tirar tudo, porque senão vai cair toda a sujeira aqui, ó. Mas, ó, dá para vocês terem uma ideia. Você lava isso aqui, ó, no tanque, ó. E essa sujeira aqui você joga lá no seu lixinho. Você lava, tá? Depois você tampa de volta. Aqui você lava também esse filtro aqui, ó, que é uma esponjinha. Tá? Só que você tem que deixar secar no sol. Porque senão você vai colocar molhado aqui e não é bom, tá? Você acaba estragando. Então você faz isso. Coloca aqui de novo. Tampa. Ele vai travar. Você tem que escutar o barulhinho da trava, tá? Você tem que encaixar direito aqui, ó. Vamos lá. Travei. Pronto. Fez o barulhinho. Daí aqui embaixo, ó. Você pode abrir aqui também e limpar aqui embaixo. Eu não vou fazer isso aqui agora, senão vai sujar tudo aqui, tá? Agora vamos para um outro detalhe. Vamos lá. Agora eu vou encaixá-lo aqui, que é muito prático, né? Conforme eu falei, outro detalhe. Vou fazer um teste, então, para vocês. Dá uma olhada como suga bem esses cabelos aqui, ó. Eu coloquei de propósito, juntei os cabelinhos aqui, pelo de animais, ó, pelo de cachorro e os cabelos. Vamos ver se esse aspirador da Filco, Upper Right 2000, vai sugar mesmo. Então vamos lá. Vou ligar aqui, ó. Uau! Espetacular! Olha isso, gente. Deixa eu colocá-lo aqui. Olha, o piso. Limpinho em questão de segundos. Realmente, o teste é inacreditável. Aqui, vocês estão vendo? Tem um filtro aqui também, ó. Você tira e você limpa isso aqui, tá? Então tem um filtro aqui que você tira, você limpa, você limpa isso aqui. Deixa eu ver o que mais. Ele tem o tubo dele aqui, ó, para você limpar os seus estofados. Então, na hora que você está andando com o carrinho lá, parou na frente do teu sofá, você aspira teu sofá. Você pode aspirar cantinhos também, vem com esse suporte aqui, ó. Bem legal. Muito prático, tá? Só que ele não vem com extensor, tá, gente? Eu acho esse cano aqui um pouco curto, tá? Ele é bem curto. Mas, se você se aproximar bem da cama, você consegue dar uma esticadinha e limpar. Mas é um pouco curto. Então, o ponto negativo é esse. Teria que vir com extensor, pelo menos, né? Ou o cano ser um pouquinho mais longo, né? Mas, eu achei prático pelo fato de estar acoplado junto ao aspirador, né? Então, é muito bacana isso aí, tá? Muito bacana. Então, você coloca aqui, ó. E você vai andando pela casa, aspirando com o carrinho, né? Com o aspirador. E, quando você for limpar o sofá, você limpa. Você não precisa apertar nenhum botão, desligar nada. Você só tira daqui, ó. E começa a limpar. Ele vem com a tampinha aqui, ó. Eu vou mostrar de pertinho, pra vocês terem uma ideia, tá? Agora, pessoal, eu vou mostrar embaixo. Ele vem com as escovinhas aqui, ó. Aqui embaixo. Tá vendo as cerdas, ó? Vem as escovinhas aqui embaixo, ó. Que ele vai puxando os cabelos lá pra dentro, pelo de animal. Só que ele não vem com cortador, tá? Então, você se enganchar muito o cabelo aqui nessas escovinhas, basta você passar tesoura e cortar, tá? Cuidado não cortar a parte da escovinha, pra não estragar seu aspirador, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar agora pra vocês, na prática, fazendo um teste com ele. Ele é super leve, tá, gente? Ele é super leve, ó. Tá? Muito leve mesmo. Ele não arranha o seu piso. Tem pessoas perguntando aí se o aspirador, ele... A rodinha não acaba arranhando o porcelanato, por exemplo. Não, não arranha, tá? A rodinha é bem macia. Então, muito boa, de boa qualidade, tá, gente? Então, eu vou mostrar aqui a flexibilidade também que ele tem, tá? Então, eu vou enrolar o fio, ó. O fio você enrola aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Na hora de andar pela casa, eu solto o fio. Então, vamos lá. Vou deixar aqui pra mostrar pra vocês. Vou enrolar, senão o fio fica atrapalhando, ó. É o seguinte, quando você for aspirar, você vai apertar o pé aqui, ó. Olha como é prático. Ele é super flexível, ó. Pra direita, para esquerda, para frente e para trás. Ó. Só tem um detalhe, ele não alcança embaixo das camas, porque isso aqui é grosso, é alto, ó. Então, isso aqui acaba batendo, encostando na cama. Então, assim, pra limpar debaixo da cama, se a tua cama for muito baixa, você não vai conseguir. E este é um ponto realmente a desejar, porque ele não alcança, tá? Isso aqui é muito alto. Mas pra limpar a casa toda, que não seja lugares muito baixos, você consegue, tá? Então, por exemplo, esse cantinho aqui, ó. Eu não vou conseguir, porque ele vai barrar, ó. Só que aí eu posso utilizar isso aqui, ó. Pra limpar lá embaixo. Ou tirar do lugar, né? O certo é tirar do lugar pra limpar, né? Agora, uma coisa interessante, pessoal, neste aspirador de pó, é que assim, ele é leve, ele é muito leve. No começo, pelo design dele, um design grande, arrojado, né? Eu achei que fosse um aspirador muito pesado pra andar pela casa. E não é. Ele é super leve, super tranquilo. Agora, tem um detalhe. No tapete, na hora que você for aspirar, que eu vou mostrar agora pra vocês, vocês vão ter um pouquinho de dificuldade. Mas não é uma coisa agravante, assim como o pessoal tá falando aí na internet, não, tá? Eu vou mostrar agora que vocês vão ver na prática. Vamos lá pro quarto. Então, pessoal, conforme prometido aqui, ó. Vamos lá testar o aspirador no carpete, tá? Esse carpete, ele não é muito grosso, mas também não é muito fino, meio termo, tá? Então, o pessoal tá dizendo que no carpete ele fica pesado. Realmente, ele fica pesado se você ir para frente com ele, tá? Fazendo isso. Então, qual foi a ideia que eu tive pra aspirar meu carpete sem botar muita força? Porque ele fica pesado, né? Não é que você não consegue, você consegue, só que ele fica pesado. Então, eu faço isso. Eu vou de lá pra cá fazendo isso, que eu vou mostrar agora na prática pra vocês. Então, vai soar um pouquinho de barulho aí, porque ele é um pouquinho barulhento. Mas é um barulhento suportável de qualquer aspirador potente, gente. Vocês não vão querer um aspirador que seja potente, mas que não faça barulho. Não existe isso. Ele tem 2 mil watts de potência. Então, ele faz barulho mesmo. Isso é absolutamente normal. Se não fazer barulho, significa que não tem potência, correto? Então, vamos lá. Pra ligar, você aperta o botão aqui embaixo, ó. Eu vou colocar o pé aqui, ó. Vou apertar e ele vai ligar. É muito fácil, tá? Tá? Vocês notaram? A força que eu coloquei aqui pra ir pra frente com o aspirador? Então, no carpete, pessoal, você vai botar essa força mesmo. Só que se você não quiser botar essa forcinha, que é uma forcinha mínima. Não é uma coisa... Tem mulheres falando aí que tem que botar uma força que não consegue. Não, não é assim, não. É uma forcinha só, tá? Só que se você não quiser ter esse esforço, então você faz isso, ó. Que eu vou fazer agora, tá? Vamos lá. Viu só? Ó, se você não quiser botar força, você vai com o aspirador até o cantinho lá e vem vindo com ele. Vai no cantinho de novo, levanta ele e volta. Então, você não vai colocar força, não vai ter esforço nenhum, tá, pessoal? Então, na minha opinião, achei esse aspirador fantástico, ó. Pra levantar de novo ele, você pisa o pé aqui, ó, e vai pra frente, ó. Que ele fica no lugar, ele fica em pezinho lá, ó, tá? Não ocupa espaço. Bonito. Um design legal. Não sei se tem outras cores. Só encontrei nessa cor, provavelmente não. Deixa eu ver o que mais eu tenho pra falar. Ah, a voltagem dele é 110, mas tem 220 também. Aí você escolhe na hora de comprar, tá? Eu escolhi 110, porque minha casa inteira é 110. Então, é isso, gente. Eu acho que eu já falei o resumo aí desse aspirador. Eu não vou falar tanto parte técnica, porque não interessa pra mulherada, né? O objetivo da mulherada mesmo é saber se limpa a casa ou não, se funciona ou não, se é rápido, barulento ou não, e o que que tem de benefício nele.